As mãos de minha mãezinha Nadei nos tempos de então Hoje quando está a verinha É ela que anda para mim As mãos de minha obrigação Hoje quando está a verinha É ela que anda para mim As mãos de minha obrigação O asco leu-pino Tudo em comum Que coisas antes de mim, eu agora me ensino, tudo que ela ensinou. Que coisas antes de mim, eu agora me ensino, tudo que ela me ensinou. Que me muda rabiosa ao dia, me lembra a sua alma que é de funda. É o que tudo sabia e que tudo me dizia, hoje tudo me pergunta. É o que tudo sabia e que tudo me dizia, hoje tudo me pergunta. Eu agora só peço adeus, por sua vida de espoio. É o que tudo sabia e que tudo sabia e que tudo sabia. Eu queria cantar no último fato. O que tudo sabia e que tudo sabia e que tudo sabia e que tudo sabia. E faz-se. E faz-se.